Em todas as igrejas, a homossexualidade é tabu, assunto proibido. Em todas? Nessa não. A igreja cristã contemporânea nasceu no Rio de Janeiro há três anos, reúne 500 fiéis por lá e decidiu começar a sua expansão pelo Brasil por Minas Gerais. Os fundadores da igreja são os pastores Marcos e Fábio, gays assumidos, são os primeiros dirigentes evangélicos casados no Brasil. Nós temos o compromisso de amor e fidelidade, não só com Deus, como também com a nossa igreja. Os dois foram criados dentro de igrejas evangélicas. Estou convencendo a Assembleia de Deus com o meu tio, que é pastor, saí da Assembleia e fui para a Universal. Lá na Igreja Universal, cheguei a assumir várias igrejas, mais de cinco igrejas e tudo, mas eu já sabia desde a infância que era gay. A vida era difícil. Os dois eram chamados de doentes e obrigados a passar por tratamentos de cura para o homossexualismo. Passei pelo sal, passei por várias coisas, correntes, subi monte desse monte, vim de tudo para tentar me libertar da questão da sexualidade. Mas afinal, a Bíblia condena os homossexuais? A Bíblia não condena a homossexualidade. Tudo foram interpretações erróneas no sentido de afastar os homossexuais. E por que Belo Horizonte, pastor? É uma cidade que existem muitos evangélicos, né, assim, dentro dessas igrejas, existem muitos homossexuais, foi o que a gente descobriu. Márcia Santos, lésbica, é a pastora escolhida para dirigir a igreja na capital. Eu tenho o chamado do senhor, então assim, quando o senhor chama, eu não evito. Não vou dizer que eu não vou. Então, eis-me aqui. O cabeleireiro Guilherme está feliz na nova igreja, onde participa dos cultos, acompanhado da mãe. Foi na casa deles que os mineiros fizeram as primeiras reuniões. Eu aceito meu filho, amo meu filho do jeito que ele é. Graças a Deus, muito feliz. O historiador André Sena e o bailarino Fábio Santos não se desgrudam. Trocam carinho sem parar. Se conheceram dentro da igreja e hoje estão juntos. A primeira proposta dela é a aceitação. Não da promiscuidade, mas da homossexualidade saudável e cidadã. Essa é a nossa proposta. Na minha vida sobe, na vida do meu irmão. Aplausos, Senhor!